Um dos projetos aprovados em plenário é de autoria do deputado Nilson Gonçalves. A proposta proíbe a concessionária de energia elétrica de efetuar corte no fornecimento em residências onde morem pessoas doentes, cujo tratamento necessite o uso continuado de equipamentos que funcionem movidos à eletricidade. A gente fez isso baseado numa experiência que aconteceu em Fortaleza, no Ceará, de uma família que tinha uma pessoa dentro da sua casa com problemas seríssimos de saúde e cortaram a energia elétrica da casa e a pessoa tinha um respirador que dependia da energia elétrica. Foi cortada a energia, a pessoa acabou vindo a falecer. Por conta disso, despertou a nós esse sentimento de que poderia também acontecer com o catarinense aqui. E para prevenir, muito melhor que a gente possa ter já efetivamente aprovado uma lei. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado suplente Sandro Silva. A proposta obriga as empresas de transporte rodoviário a encaminharem para as delegacias de polícia de Santa Catarina uma lista completa com os nomes e os números das carteiras de identidade de todos os passageiros quando estiverem transportando torcedores para jogos de futebol. As listas devem ser encaminhadas com até três dias de antecedência. O objetivo é ampliar o controle e ajudar a reduzir a violência relacionada a algumas torcidas organizadas. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram um projeto do deputado Darcy de Matos que busca a regularização em Santa Catarina do comércio de óculos de grau e também de óculos de sol. Segundo o deputado, atualmente no Brasil, 60% dos produtos óticos são comercializados informalmente, fruto de falsificações ou contrabandos. São produtos muitas vezes nocivos à visão, que conquistam o consumidor devido aos preços mais baixos. Tem a preocupação com a saúde pública, porque nós sabemos que o óculos de sol vendido em qualquer lugar, sem procedência, ele traz danos à saúde das pessoas, à visão. E tem a preocupação do combate à pirataria, que virou um absurdo no nosso país. Então, esse projeto é um projeto muito importante para Santa Catarina e já está há anos tramitando no Parlamento catarinense. E após longos debates, audiências públicas e reuniões, hoje, felizmente, ele foi aprovado. E esperamos que ele possa ter a sanção do nosso governador. Além dos projetos de lei, os deputados também aprovaram algumas moções. Uma delas, proposta pela deputada Ângela Albino, fazia repúdio a uma fala recente do deputado federal Jair Bolsonaro, do Rio de Janeiro, direcionada à deputada federal Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul. Há poucos dias você me chamou de estuprador, do Salão Verde, e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Fica aqui para ouvir! É uma ofensa a todas as mulheres, é uma ofensa à democracia e é uma ofensa aos direitos humanos. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina não vai ficar silenciosa com essa agressão, principalmente às mulheres.